Quando você estiver fazendo prova, agora eu não vou nem escutar o cara fazer. Quando você vai fazer prova, cara, quando você perceber que você está zoado, você vai fazer o seguinte. Faz uma hora de prova e bota no gabarito. Qual é um dos erros que o pessoal faz? Faz a prova inteira e vai botar no gabarito. Não é assim que faz? O que vai acontecer? Você vai estar cansado pra cacete. Aí você vai pegar a tua caneta alternada. Aí está lá. Então, questão 1, questão 2, C e vai. Quando você chegar na 38, vai estar aqueles 37 pra cima, mais uns 80 pra baixo. Vai embaralhar? Aí você vai fazer 38A. Aí você vai 38A, 39E. Aí você vai fazer 39E, você pula e marca naquelas bolinhas no 40. Era o 39. E não percebe. 41B. Aí você bota no 41, mas aí... 40B. Mas aí você bota no 41. Aí você errou uma. Já era. Aí quando você vai vendo embaixo, pera, mas está faltando um. Aí você faz a auditoria, você percebe que lá em cima você errou. cunhão, porque você não tem mais tempo. Então, o que eu falo pra pessoal? Inclusive pra estudar inglês, pra concurso, já que você quer, né? Estude uma hora, passa a prova uma hora e bota pro gabarito. Você vai dar uma paradinha, não precisa pensar. Aí você está mais atento no começo da prova, faça uma hora e passa pro gabarito aquilo que você tem certeza. E salva aquilo, né? E salva aquilo. Levanta. Por favor, chega pro fiscal. Eu queria fazer... Eu queria urinar. E vai fazer xixi. Dá uma levantada e volta. Nem que você não vá fazer xixi. Só essa andada que você dá e volta já dá um reset na sua cabeça. E aí você deu um... Entre aspas, um passo pra trás, mas você já garantiu umas 20 questões que você já colocou no gabarito. Não vai precisar mais isso no final da prova. Dê um relax. E aí você dá um... Eu não sei se você vai aumentar em 2, 3, 10% a tua capacidade cognitiva, mas alguma coisa vai acontecer de melhor. Então, pra inglês, pra concurso, eu sempre falo, faz no começo da prova, junto com o português, que são as mais cansativas, as que exigem mais. E aí